Olá pessoal, vamos para mais uma dica de degradê aqui no caso de uma cor um pouco mais saturada, um pouco não, né? Bastante. E essa daqui é uma cor pastel amarela, no caso seria uma cor meio que um rosa, mas na verdade é um magenta mais para rosa, digamos assim. Então é um magenta bem mais para quente. Então vamos ver o que vai acontecer quando a gente fizer o degradê com essa cor amarelo pastel 789. Os dois são do Super Soft Faber-Castell, obviamente. E aqui o que eu fiz? Eu coloquei mais um círculo para a gente poder ver antes da gente construir o degradê, colocar aqui, somar essas duas cores da paleta e ver como que fica. Eu comecei fazendo uma base assim mais, com a mão mais pesada mesmo, nesse círculo, preenchi sem degradê nenhum. Depois adicionei a cor 717 com duas camadas, mais ou menos assim, porque a cera já vai começando a ficar ali deslizando e não deixando a cor. Então, por último, eu passei mais uma camadinha leve de amarelo para deixar mais homogêneo possível, porque ainda tinha ficado aí algumas manchinhas e tal. Ainda estava estranho, mas aí eu consegui ver aqui, antes da gente fazer o degradê, que cor que vai sair aqui no meio quando a gente colocar as duas cores. Aí eu fiz a primeira camadinha da cor escura. Eu sempre começo com a cor mais escura do degradê. Eu construo todos os meus degradês assim. Eu sempre acho mais fácil depois. Para a gente conseguir, não sei, adicionar uma cor mais clara. Quando eu coloco a cor mais clara primeiro, eu me enrolo um pouco nessa transferência de cor aqui no meio. Então, não fica legal. Aí, quando a gente vai colocar primeiro uma cor escura e depois vai adicionar uma cor super clara, tem que tomar cuidado, senão ela vai fazer aquele efeito assim de marca-texto. Se você tiver feito uma camada muito forte aqui, ela vai acentuar aqui. Se não for um lápis que mistura bem as cores, ela vai marcar mais ainda a marca que... Marcar mais a marca, mas tudo bem, vocês entenderam. Vai acentuar a marca de lápis que você deixou. Por isso, tem que terminar bem levinho aqui. Daí você vem de encontro com uma camada leve do amarelo, que é isso que eu vou fazer agora. E daí, depois é que você vai ajustando as cores. Isso daí é o que eu tenho feito para todos os tipos de degradê, independente de que cores que eu estou usando. Adicionei aqui a cor amarela. E como eu sei que essa é uma cor pastel, eu posso cobrir todos os poros do papel, que não vai ter problema. E depois, com a cor mais escura, eu vou conseguir modificar esse tom aqui, que vai sair aqui no meio. Ainda não fiz mais nenhuma camada desse rosa, roxo, magenta, enfim. Agora o que eu vou fazer, e depois eu vou voltar com o amarelo para ajustar esse meio aqui, que seria a passagem das duas cores. Agora eu fiz aqui uma camada mais pesada dessa cor 717 aqui, né? E o bom de eu ter feito uma camada mais pesada antes dela do amarelo, é que o papel já ficou aí menos poroso para poder absorver essa cor mais escura. Então aqui eu consigo fazer uma passagem mais homogênea, mais fácil, quando eu tenho já uma base inserada embaixo dela. acaba que a cera não permite que eu faça tanta marcação do lápis. E daí eu consigo fazer aqui, ó, essa misturinha homogênea que surgiu aqui no meio. Agora eu vou completar com mais uma camada de amarelo para poder finalizar, para poder ajustar aqui, ó, que ficou levemente marcado o rosa aqui por cima do amarelo. Vou tentar ajustar isso daqui, pesando um pouco mais a minha mão no papel. Aqui, ó, se vocês colocarem o papel contra a luz, vocês podem ver onde a cera está mais acumulada, onde a cera do lápis está passando, aonde tem a cor aí que está mais marcada, né? Você vê assim, de outro ângulo, ó, aqui no caso está bem brilhoso, né? Porque essa cera do Faber-Castell é bem, ela é bem assim, ó, essa daqui também, como é que está? Parece que eu joguei cor cintilante ali, né? Mas não foi, foi somente o super soft. Ó, e aqui essa cor que a gente colocou aqui no meio, já está surgindo mais... Mais parecida com essa daqui, que eu fiz inicialmente sem... Sem me preocupar por ser camadas e etc. Eu fui só saturando a cor mesmo, uma camada por cima da outra, com a mesma intensidade e pronto. Aí aqui, ó, o papel já não está mais segurando também, a gente tem que aguentar... E aí até o limite que o papel aguenta. Mas eu já particularmente gostei aqui dessa passagem de cor, como ficou. Ficou homogêneo, ó, se a gente olhar de longe, é... Para mim, pelo menos, está agradando. Eu espero que vocês tenham gostado dessas diquinhas assim, né? Assim, rápidas, eu vou começar a trazer mais desse tipo, porque eu mesma estou fazendo para o meu estudo aqui, é... Daí aqui, desculpem pela moto... Daí aqui, ó, foi a passagem de duas cores super saturadas, quase que igualmente, né? Essa aqui é mais escura um pouco. E essa daqui de uma cor pastel para uma cor super saturada também, né? Mais escura. A gente nem precisou colocar nenhuma cor intermediária aqui. Somente ajustando aí o peso da mão, a gente já consegue não ter que ter tantas cores para colocar num degradê. Com duas cores, a gente já consegue ficar com resultado legal. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like e compartilhe, se você acha que vai servir para algum colega seu. Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!